O que é o Mássada? Mássada, o sítio arqueológico que ganha mais visitantes por ano em Israel. Está localizado no sur da Terra Santa, no deserto da Judeia. Mássada é um lugar que tem tantos secretos. Um dos secretos que ninguém consegue explicar é como conseguiram construir aqui, dois milhares atrás, um sistema de água tão gigante como essa. Mas eu quero contar para vocês um dos secretos, aquele que mais me fascina. O secreto Dumont e Le Bonin. Aqueles perfumes que sabia produzir só a comunidade judaica do Engede. Esse perfume é que fez essa comunidade sobreviver por anos e anos. Esses dois perfumes é que fizeram a Cleópatra, querendo também controlar essa região. Esses dois perfumes eram um motivo de verdade, porque Heródios queria construir o palácio dele direcionado ao norte. Eu gostaria de revelar para vocês todos os outros secretos do Mássada. Mas, por isso, vocês têm que visitar aqui a Terra Santa. Não perca essa oportunidade de conhecer Mássada, sua segunda casa na Terra Santa, Israel. Valeu!